Capupi Oceão Coz25 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 Coz29 A Cavilah Boca Oceco Eu te pô, eu vou coça A chumata já vou zoar o meu pai Eu vou roubar Eu te pô, eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô. Eu te pô, eu te pô, eu te pô.